Ele te deu a vez, ele te deu a vez e ele falou assim, eu vou dar a vez pra ela e eu vou dar vários obstáculos pra ela Eu vou dar várias coisas que ela precisa superar, porque ela é capaz, ela é a minha filha, eu sei que ela consegue Eu sei que ela vai ter as ferramentas necessárias pra sair de todo esse caos que eu vou criar na vida dela De forma intencional, porque se eu deixar ela confortável, ela nunca vai expandir o poder dela Ela nunca vai descobrir do que ela é capaz, ela nunca vai rugir Uma leoa ruge quando ela tá puta, quando ela vai defender os filhotes, quando ela vai caçar, quando ela vai atacar Não quando ela tá distanciando embaixo de uma árvore na savana Eu sei